Sejam muito bem-vindos ao vosso programa da Tarde Favorito. Neyola estreou recentemente nos cinemas, pelo menos há uma semana, nos cinemas em Portugal e em Angola. Trata-se do primeiro filme de animação sobre o período da Guerra Civil em Angola. A produção é inspirada no conto A Caixa Preta, de Mia Couto e José Eduardo Águaluza. E é sobre isso que vamos falar agora com o realizador José Miguel Ribeiro, o argumentista Virgílio Almeida, a atriz Medusa e o escritor José Eduardo Águaluza, que nos acompanha por videochamada. Olá, meus senhores e minhas senhoras. Olá, como está? Olá, José. José, desta vez não quis se juntar a nós aqui. Pensei que tinha corrido tão bem a nossa última experiência aqui. Eu achei que vocês vinham aqui à ilha de Moçambique e aproveitavam para dar um mergulho. Quem me dera, quem nos dera, teve o meu a dizer. Quem é que se juntou a quem nesta incrível obra? Como é que isto... Como é que começa? Olha, começa com... Com a obra do Miguel... Com a obra do José Eduardo Águaluza e de Mia Couto, que aliás o Águaluza pode explicar melhor de onde é que ela... Qual é que é a origem dessa peça também de teatro. Deixar o Águaluza falar, se calhar. José. A peça? Bem, a peça de teatro foi uma proposta de um grupo português, do Trigo Limpo, do Acer, de Tondela. Nós tínhamos feito antes uma comédia que correu super bem, muito bem. Viajou a Portugal, foi a Angola, veio aqui a Moçambique, foi ao Brasil. E, portanto, eles gostaram e pediram-nos uma outra peça. Nós, como tínhamos feito aquela um pouco à pressa, a brincar, resolvemos fazer uma coisa mais séria. Partimos de um conto meu e construímos essa peça de teatro, que é muito mais densa do que o anterior. Embora tenha elementos também divertidos e cómicos, é uma peça bastante mais séria, mais dramática. Então não correu bem, não correu bem. E eu fiquei convencido de que a peça teria terminado ali os seus dias, quando um amigo português que vive em Angola, o Jorge António, veio falar comigo dizendo que estava interessado em adaptar a peça para cinema. Inicialmente a ideia era fazer um filme com imagem real e com animação. E depois ficou só a animação. Ainda bem que o filme está lindíssimo. Mas foi assim que surgiu este filme. Falar nada da peça, a peça faz parte de um livro que escreveste juntamente com a minha cota, O Terrorista Elegante. Sim, o Terrorista Elegante. Confidenciava um bocado que eu tenho este livro e li curiosamente todos os contos, menos o último, porque tem este efeito de levar a Júlia ao mesmo tempo. Depois perco um bocado e acabo de não lê-los até o fim. Estive a infelicidade de não ler até o fim. E foi este conto que depois deu o ponto de partida para esta peça que deu o ponto de partida para o filme. E nesse conto, nessa peça, tu e o Miyakoto fazem uma espécie de revisitado de memória do período da guerra, não é? Porque vocês têm esta... Bem, o conto original já era assim, quer dizer, o conto original começa com uma tentativa de assalto e com estas figuras femininas dentro de uma casa. E, portanto, por isso também se prestava para criar a partir dali uma peça de teatro, porque toda a ação se passa dentro de uma casa, não é? Com três personagens. Depois, o que nós fizemos a seguir foi, a partir desse conto, voltar a fazer, a partir dessa peça, voltar a fazer um conto. Então, isto foi sofrendo muitas transformações. Quando chegou às mãos do Zé Miguel, já estava bastante transformado, não é? E depois o Virgílio deu-lhe aquela outra bebida, construindo todo um passado, toda uma vida para uma das personagens. E ficou maravilhoso. Devo dizer que o Virgílio fez um trabalho realmente excepcional, porque consegue manter essa coerência, essa harmonia com a ideia original, mas desenvolvendo-a de uma forma muito inteligente, muito poética. E depois, enfim, o Zé Miguel soube transformar isso em imagens. E os atores também, que são todos angolanos, cumprem muito bem, são maravilhosos. Inclusive, a menina que está aí no estúdio, que dá vida à rapper, não é? A uma das personagens. E que faz isso com uma extrema autenticidade. Ela é aquela figura, aquela figura é ela, a Medusa. José, passo agora para ti, se calhar é o ponto ideal para passar para o Virgílio, mas vou contar com esta história. José, não sendo tu angolano, como é que consegues fazer um filme angolano tão bem feito? Olha, o cinema é um trabalho colaborativo, não se faz em filmes sozinhos, nós fazemos-me com equipas, não é? E se trabalhamos com equipas, e são equipas de criativos, normalmente são pessoas com talentos, também com ideias, com pontos de vista diferentes dos meus, há sempre um espaço de diálogo que pode ser mais ou menos explorado, dependendo da forma de trabalhar do realizador. Eu gosto muito de trabalhar em diálogo, porque considero que fazer um filme durante nove anos, se não o tiver em diálogo, é um monólogo, uma chatice, estar a fazer um filme a falar comigo próprio. Portanto, falando com as pessoas que estão à minha volta, como o Virgílio, a Medusa, os outros artistas, há criadores franceses, holandeses, que participaram e colaboraram para o projeto. Esse diálogo surgem ideias e surgem contribuições interessantes. E, portanto, o que eu faço no meu trabalho é deixar entrar os outros no filme, porque o filme, na verdade, é nosso, não é meu. E, portanto, o que tu vês de angolano, se calhar, tem a ver com essa contribuição dos atores e dos autores angolanos, e também com um cuidado que eu pedi a todos os outros que não são angolanos, sendo portugueses ou franceses, que tivessem esse cuidado de construir como as personagens se mexem, como elas falam, como elas deslocam, como elas, enfim, se manifestam. E isso foi uma direção que eu tentei impedir às pessoas que tivessem esse cuidado. E toda a gente recebeu isso como um desafio interessantíssimo e como uma oportunidade nos colocámos no lugar que não é o nosso, às vezes. Não é às vezes. Neste caso, o meu lugar é o europeu, mas eu coloquei-me no lugar dos angolanos. Nós estamos a falar de uma produção que levou um imenso tempo, nove anos. Sim, nove anos. De eu conseguir arrancar. Ao longo desses nove anos, o que é que foi sendo feito? Foi distribuído para um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação, um trabalho de produção, um trabalho de produção, um bocado é isso? Sim, muito... Havia duas coisas a acontecer ao mesmo tempo. No início, o filme custou também 3 milhões e 200 mil euros. Nós conseguimos em Portugal 45% deste dinheiro. Portanto, foi preciso arranjar o financiamento adicional. Foi conseguido em França, na Bélgica, na Holanda. Como é que os convenceste? Como é que convenci? Com o trabalho que nós tínhamos, os desenhos, as histórias. Eu acho que as pessoas todas ficaram tocadas pela força do filme, pela história, que é uma história dramática, mas como a Galusa diz, também tem momentos divertidos e também tem, acima de tudo, uma dimensão poética e nós puxámos, se calhar, a dimensão mais animista que talvez não tivesse tão presente na peça, exatamente porque saímos da casa. Fizemos a viagem, fomos para o deserto, fomos para as florestas angolanas e isso permitiu-nos essa ligação com a natureza. E, portanto, o trabalho foi muito construído à conta de pesquisas constantes e acontece também uma coisa que é importante, que é a vida não parou. Durante esses nove anos aconteceram coisas em Gola. Quando começamos, tínhamos um presidente, que era o José Eduardo Santos. Quando acabamos, temos outro presidente, que é o João Lourenço. Em Gola também já não é a mesma e há, num determinado momento, acontece aquela prisão daqueles 15 ativistas, mais duas, que nos influenciaram. Vocês aproveitam esse acontecimento para o filme. Exatamente. Nós vemos, espera aí, há um movimento de rap em Gola importante. O Lato Ibarão eu não conhecia, fui à procura. Porque isto não estava a contemplar inicialmente? Inicialmente, no conto do Águia Lusa, a personagem Yara não era uma rapper, era uma jovem. Sim, sim, mas numa primeira versão do Guião, numa primeira fase... Não, não estava. Porque estávamos mais próximos da origem, que era a peça do Eduardo Águia Lusa. E eu não queria fazer um filme do passado. A peça já tinha sido escrita há alguns anos. O Eduardo Águia Lusa, quando a fez, e o Miyakoto, se calhar era uma peça do momento em que eles estavam a escrever. Nós pegámos na peça muitos mais anos depois. E, portanto, eu não queria fazer uma peça sobre... Queria deixar, no fim do filme, uma mensagem sobre o futuro de Angola também. E o comprometimento dos jovens e de novas gerações. E isso só podia ser encontrado com uma personagem que tivesse ligada a estes movimentos, que são movimentos sociais, de reivindicação, de crítica e também de contribuição para o desenvolvimento do país. Virgílio, este é um filme que é a história de três mulheres, três gerações, da mesma família, uma avó, uma mãe e uma filha. É um filme que vem do passado, assenta no presente e olha para o futuro. Isto é mérito teu? Ah, é mérito de mais de cem pessoas. Acho que foram as que trabalharam no filme. Porque é um bocado... É totalmente como você estava a dizer, o cinema é um animal coletivo, não é? Às vezes, até fico perturbado como é que há realizadores que escrevem os argumentos, fazem a música, são atoras, montam os filmes e depois desfrutam menos. E, de facto, estes processos colaborativos das coproduções internacionais são muito boas nisso. Eu acho que... Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é... Nós queríamos também fazer um filme para os adolescentes e os adultos e trazer também essa novidade para o espaço português, que a animação não é uma coisa exclusivamente para crianças e que nós podemos tratar os temas fortes que estás a dizer. E os temas fortes vinham na caixa negra escrita pelos Eduardo e Polonia. Estavam lá duas mulheres extraordinárias. E eu sempre tive um fascínio por escrever por mulheres, para mulheres e senti que havia aqui uma oportunidade para mostrar o que é que estas guerras prolongadas causam a nível da família. E, de facto, houve essa oportunidade e houve muito trabalho feito entre 2013 e 2018, sempre à procura de trazermos a força destas mulheres. porque o que gostavas a dizer relativamente à linha temporal é que, tendo a avó, nós tínhamos a vivência da guerra da independência e da guerra civil. Tendo a mãe, tínhamos a vivência da guerra civil. E, tendo a Yara, tínhamos o futuro e o potencial de olhar para a frente. E, à medida que íamos montando essa linha temporal, percebemos que a dureza desta guerra no dia-a-dia da vida destas mulheres, que são o espelho do seu povo, precisava de luz, precisávamos trazer alguma luminosidade ao filme. E é muito bonito, pelo menos, eu penso, que, no final, a luminosidade vem da Angola ancestral. Já não é da avó, é da Angola muito, muito antiga, dos povos originais do deserto, do Namibre e do Kalahari. E essa parte deu-lhe o lado animista e o lado poético e a luz que o filme tem. Não queria que ficasse o espectador do programa com a ideia de que é um filme muito pesado. É um filme de uma beleza tremenda e tem essa poesia porque as perguntas muito difíceis que a humanidade hoje se coloca, às vezes, é melhor irmos buscar um bocadinho atrás. E nós fomos ao povo san, deserto do Namibre, do Kalahari à procura de algumas respostas para dar nestes tempos difíceis. Medusa, sendo tu uma filha de Angola e porque te ensina uma geração que olha também para o futuro de Angola, como é que é da vida uma personagem que partilha do mesmo olhar que tu? É uma primeira experiência e, de facto, é uma experiência única porque eu faço parte da geração que não acompanham a guerra. Então, eu faço parte da geração futura, a geração que era uma Angola melhor, que não teve os destroços vividos na pele, mas que consegue sentir isso porque nós temos familiares que passaram pela guerra. e não foi tão difícil porque quando eu olho para a Yara eu olho para mim mesma. O papel da Yara não foge daquilo que é a minha realidade. Quando convidaram-me para fazer parte do filme deram-me o guião, eu olhei para o guião. Posso perguntar o que é que há de ti na Yara? Primeiro é que a Yara é uma rapper. Eu não sou atriz, eu sou rapper. Essa é a minha primeira experiência dentro do cinema. A Yara é uma rapper, é uma filha que foi deixada pela mãe, que foi à busca do pai, eu não tive o meu pai presente. A Yara é daquele tipo de rapariga que se impõe, que não é conformista e ela reivindica pelos seus direitos. Enquanto artista musical, ainda mais do estilo rap, que é um estilo predominante pelos homens, eu quando olho para a Yara, eu olho para aquilo que eu faço dentro da minha música, que é reivindicar pelos meus direitos, pela comunidade onde eu vivo, que não é em Angola, onde eu cresci, nós não fomos privilegiados. E a Yara está aí, ela não se conforma. Então, quando eu olho para a Yara, eu vejo uma versão minha tal e qual que eu desenhei dentro da minha música, da minha versão medusa. Então, não tive assim tantas dificuldades porque eu olhei para a Yara e eu encontrei a mim, a mim mesma, a maneira com que foi desenhado o quarto e aqui tivemos muitas coincidências e quando eu olhei para o resultado final do filme, eu chorei porque parecia que entraram para a minha casa e tiraram um pouquinho de mim, sabe? A Yara uma rapariga muito forte e eu sou assim. Quando eu comecei a cantar, eu tinha 16 anos, eu tive que me impor muito porque eu estava a entrar para um mundo dominado por homens numa sociedade ainda muito machista. Nós em Angola ainda temos muitas dificuldades quando entramos, nós somos mulheres, entramos para o estilo musical rap, nós temos muitas dificuldades com desrespeito a aberturas a nível de gravações, de videoclipes ou música, e até mesmo em aparições em shows. Então eu olho para a Yara atrás dos taxistas que é para divulgar as suas músicas, não é diferente daquilo que eu fazia quando eu queria que as pessoas conhecessem a Medusa até a Medusa ser conhecida como rapper, Beto. Virgílio, tu... Vou fazer o caminho inverso. Como é que... Como é que... Isto para quem não está a ver também, como é que foi construir este filme a partir de... Como é que é construir um filme a partir de um... De um... De um... De um... De um conto. Pois... Já agora, para os espectadores que estão em casa, eu e o Zé, e outra vez mais, muita gente por trás de nós, escrevemos agora um livro digital que já está disponível no website da Praça Filmes sobre esse processo criativo, porque foi um processo criativo muito, 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 muito particular. A primeira coisa é que arrancamos de uma peça de teatro, não é? E isso é sempre muito bom, porque nos abre logo um conjunto muito grande de perspectivas. e levou-nos, obviamente, a reler mais José Eduardo, mais Miyakoto, mais Pepetela, mais autores angolanos, a ver muitos documentários, filmes, ouvir música, na tal fase em que éramos umas esponjas, é isso. Nessa fase, nós éramos esponjas a absorver um bocadinho de tudo que nós pudéssemos pensar, isto talvez entre no filme. Depois, obviamente, o Zé vai explicar, nós também fizemos reperais em Angola, numa... numa segunda fase, mais precisa. E depois aconteceu uma coisa simples de explicar, que é, o livro que tu estavas a falar, o Turista Elegante, o Zé Eduardo e o Miyakoto ainda não o tinham publicado, então nós estávamos a trabalhar com um original escrito por eles em Word, não é? E nós tínhamos esse privilégio, só nós, e de facto, os grupos de teatro que representaram a peça e os encenadores é que tinham tido acesso ao documento original, nós tínhamos um documento original de 28 páginas, foi assim que nós começamos, e esse compromisso de fazermos um filme que é uma longa-metragem, teria que ter pelo menos 80 minutos para poder ser divulgada e exibida internacionalmente, como já está a ser feito, um bocadinho pelo mundo fora, e então faltava-nos uma hora de filme, e então sabíamos os dois que o processo ia ser encontrar uma hora de filme, e aí decidimos que ia haver dois enredos, e respeitamos muito, mas não conhecíamos o teu quarto, definitivamente, respeitamos muito a peça de teatro, e estava ali um enredo muito contido, e o Zé depois também definiu algo que eu acho que é muito interessante e vai ser uma surpresa para os espectadores, que eu escolhi dois tipos de animação, um para esse enredo passado e inspirado na caixa preta, e depois a outra hora de filme sempre me fascinou muito os journey movies, ou seja, os filmes de viagem, e o Zé tinha feito uma curta-metragem muito bonita chamada Viagem a Cabo Verde, e aquilo teve-me sempre na cabeça no princípio, e começámos logo, muito cedo, é engraçado, houve coisas que demoraram quase 6, 7 anos, mas a ideia de pegarmos numa das mulheres e ela fazer uma viagem através desses cenários de guerra todos, e depois fazer uma viagem interior, olha que surgiu muito cedo, eu acho que quando nós estivemos aqui, nesse sofá, em 2016, já estávamos a amadurecer a ideia da outra componente do filme, ser uma viagem ao longo do território angolano, que permitisse aos espectadores desfrutar da África, da Angola, de toda a vossa cultura. E é isso no filme, a questão da natureza, as cores, a questão da África negra está muito bem presente no filme e muito respeitada no filme, não é, José? Sim, nós tentámos fazer esse trabalho, claro que eu vivendo em Europa também tenho outras influências, do expressionismo, o expressionismo ao mal, que influenciou a parte toda da viagem dela, mas é verdade que eu também fui buscar influências ao Molangatana, fui buscar influências às cores dos padrões das roupas angolanas e africanas, às cores também da natureza, portanto, na verdade, é isto que o Virgílio diz, se nós queremos falar sobre uma realidade que não é a nossa, primeiro temos que ser esponjas, só depois é que podemos começar a criar, não é? Portanto, recolhemos isso e depois, isso, quando já faz parte de nós, porque há uma altura em que tu já não tens o que pensar, já está tão dentro de ti que basta que começares a desenhar e aquilo começa a sair. José, li alguns, alguém dizia que José Miguel Ribeiro é uma espécie de camaleão capaz de tudo, e eu te perguntei em que medida que este filme transcende tudo o resto de todos os outros que já fizeste, alguns deles bastante premiados. Sim, camaleão, eu acho que isso é o trabalho de um realizador e de um criador, qualquer criador tem que ser um camaleão, senão não consegue sair de si próprio e o trabalho de um criador é colocar-se no lugar do outro e portanto isso é uma grande elogia, agradeço a esse elogia. José Eduardo, José Eduardo Agaluza, o Virgílio quase que fez o trabalho por mim, dizia, tu tinhas agora que explicar como é que foi esta partilha, esta partilha descrita já no Terrorista Elegante que tinhas dito numa entrevista que foi num livro escrito a quatro mãos, este filme foi igualmente também reescrito, ou escrito a quatro mãos, começas-te a habituar a escrever coisas a quatro mãos. Não, mas atenção, atenção, nós, tanto eu quanto o Miyakoto não colaborámos com o filme, nós vimos o filme depois dele já está pronto com muita velocidade, mas eles fizeram o filme só assim, o Virgílio depois fez toda a escrita, toda a responsabilidade é do Virgílio e do José Miguel, sim, sim. Não, mas não tiveram envolvidos na mesma... Na fase inicial, na fase inicial, ou seja, da fase de produção, não, na fase inicial falámos, em que conhecemos-nos, mas... Aliás, eu nem conheci-te na fase inicial, não é José Eduardo, só te conheço mais tarde, a Ana Karina é que te conhecia, ela fez o contato. Exatamente, exatamente. E o Jorge, que é uma das pessoas, também é produtor do filme. Sim, que acabou por ser co-produtor, não é isso? Exatamente, é um dos produtores, exatamente. José Eduardo, o Vigília Bucá dizia que uma das coisas que não é exatamente por estas palavras, que eu sou novo, mas o meu cérebro funciona pior que o vosso, mas é qualquer coisa como uma das coisas que motivou para este projeto, para este filme, é o fato que já há muito tempo que eu ambicionava a fazer um filme com mulheres e para mulheres. Tendo em conta que o teu conto tem parte desta base, eu ia-te perguntar se também era uma ambição tua quando trabalhares neste conto. Contar a partir da tua cabeça da guerra. Sabes que tanto eu quanto o Mia trabalhamos muito com personagens femininas, não é? As personagens femininas são muito importantes em toda a nossa obra e mais ainda se tratando de guerra, quer dizer, a mulher é essencial, foi sempre em África, no conjunto do continente, mas em particular em Angola, em Moçambique, a mulher é o pilar de toda a sociedade, não é? É quem sustenta toda aquela arquitetura, às vezes, com enormes dificuldades. Isso é mais óbvio ainda se tratando de guerra e daquelas pessoas que ficam na retaguarda da guerra e que sofrem com as consequências dela. Então, eu acho que nem se colocou isso. Quando começámos a fazer a peça a partir do conto e não me lembro nem... Não me lembro de ter conversado com o Mia sobre o facto de serem três mulheres. É algo que surgiu de forma absolutamente natural. Era assim que tinha que ser. Medusa, vou passar para ti novamente. Tu és rapper, eu sei que a tua personagem parte também da inspiração daquele acontecimento do acontecimento dos ativistas que foram ativistas. Inspiram-se também um bocado naquilo que aconteceu ao Luar de Beirão, o fato de ele ter sido preso e ele ser também mal. Sim, claro que sim. Como é que é para ti da vida, da voz, neste caso, a esta personagem dar também vida e ter visto o que aconteceu e de certa forma conhecer a fonte de onde foi inspirada parte dessa personagem? Primeiro foram inspiradas em rappers que eu já conheço pessoalmente. Conheço o Luar, conheci o Carbone e os outros. E é uma responsabilidade muito grande porque eles são ativistas. O Carbone já não faz parte dos vivos, mas o Luar e os outros pelos quais foi inspirado a minha personagem ainda vivem e fazem parte do ativismo até hoje. É uma responsabilidade grande e eu procuro passar essa responsabilidade a nível do ativismo até fora daquilo que é a minha personagem. Porque a partir do momento que as pessoas assistem o filme, as pessoas procuram fazer uma relação da personagem com quem dá voz. Então, quando as pessoas olham para a Eara, querem saber quem é a Medusa, porquê que é a Medusa e eles encontram uma simbiose naquilo que é o papel da Eara e a Medusa. Então, para mim, é poder também dar a voz à minha música, trazer aqui a minha música, porque eu escrevi uma música que é liberdade, que é uma das primeiras partes que aparece no filme, que é falar que é bem-vindos a Angola onde tudo acontece, porque nós vivemos de ironia e as pessoas já conhecem. E aqui vamos abrir... A verdade é que tu dizes bem-vindo a Angola onde todos os mambos acontecem. Sim, os mambos, não é? Já está a perder. Pois, porque nós conhecemos a Angola e algumas pessoas dizem que a Angola é o país do pai banana, onde faz tudo. Então, a minha música fala mais ou menos sobre isso. Nós somos um país rico e é irónico, nós somos um país rico viver nas condições em que nós vivemos. Então, a minha música de verdade traz isso. Então, você imagina, eu poder fazer o meu ativismo dentro do filme e poder viver isso. E as pessoas olharem para a minha Yara, para mim, e dizerem, não, é a Medusa mesmo, não foge daquilo que é a Medusa. Porque quando nós damos voz a uma personagem, a personagem já está criada e nem sempre nós temos a oportunidade de trazer aquilo que é o nosso lado pessoal para isso. E o filme está muito angolano porque o José teve esse cuidado. Teve o cuidado de ir para o nosso país, teve o cuidado de ir para a Angola pesquisar como é que nós nos mexemos, como é que nós vivemos, respeitar isso. Por isso é que o filme é angolano. Quem olhar para o filme identifica-se logo. Eu tenho essa infeliz tarefa que é de gerir o tempo e sendo que a televisão é uma parte e já me estão a dizer que ele acabou. Até porque o tempo do Agualusa está a contar também. Eu e o António estão a contar gotas. Eu vou... E eu vos pergunto, pronto, porque é que as pessoas devem ver este filme? Muito rapidamente, em 10 segundos, cada um deles. Vamos entrar com o José que é a primeira a abandonar-nos que não está a dizer Eduardo. José Eduardo. Eu acho que o filme é muito, muito bonito. Para mim, devo dizer, foi uma belíssima surpresa. Fiquei totalmente encantado. É um filme que permite compreender melhor não só o conflito em Angola e a situação das mulheres nesse conflito, mas eu acho que todos os conflitos. E o papel das mulheres nesses conflitos. Então, acho que é um filme quase obrigatório e em particular para as pessoas de língua portuguesa do nosso universo. Eu acho que é um filme... Olha, foi mesmo a tempo. Mas foi mesmo a tempo. Eu acho que é um filme... É uma viagem. O que eu proponho às pessoas é virem connosco nesta viagem. É uma viagem por Angola, mas é uma viagem também sobre aquilo que são os humanos em qualquer parte do mundo e como somos capazes de nos superar. É uma imagem entre o belo, entre o animismo e o realismo entre a dor e a alegria. porque há uma poderosa história de amor e porque há um cordão umbilical que liga três mulheres e porque é cinema de animação e as pessoas vão sentir-se dentro de uma maravilhosa pintura animada com som de música angolana de autores fantásticos. Uma está ao meu lado, mas tem o bom e tem muitos outros músicos maravilhosos. As pessoas devem ver um filme porque é um filme muito emocional, muito forte e pela primeira vez nós temos uma história de guerra onde é centralizada em mulheres. Então, para as pessoas que são ligadas às suas famílias têm que ver esse filme. Eu aconselho todo mundo a ir ver. É um filme muito, muito, muito forte. É muito lindo de se ver. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Fica a promessa de que vou ver o filme. Já está nos chinelos. Obrigado. Nós agora vamos até o nosso palco. Vamos ouvir um cantor angolano também, um artista angolano. É de Garo Domingos. Vamos ouvir.